Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem nunca sei o que isso aconteceu Me cria sem querer, por esse olhar Me disfarcei até pra ninguém contar Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou amado assim Eita Filipita! Se os dois souberem, eu nem sei que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho o que esquecer Porque a dos outros não se deve ter Vou fazer o filme, ajuda Vou procurar alguém, que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu, gostava da namorada de um amigo meu